Música Você já ouviu falar em cutelaria? Sabe o que é isso? Então fique ligado que hoje nós vamos te ensinar a fazer uma faca de forma artesanal Música E agora eu converso com o Marcos Cabete que é cuteleiro Marcos, o que é cutelaria? A cutelaria é a arte de fazer objetos cortantes Então a gente faz facas, tesouras, cutelos, todo tipo de objeto cortante E o que é a forja? A forja é um dos processos de fabricação onde a gente aquece o aço e modela O que é a bigorna? A bigorna é a mesa onde a gente dá a pancada para modelar o aço A gente vai aquecer ele na forja e com o martelo em cima da bigorna, que é uma mesa A gente vai batendo no aço e vai conformando ele É que nem brincar de massinha, só que é mais quente e mais duro Vamos mostrar algumas curiosidades aqui para o pessoal de casa, o que tem aqui na mesa Olha, aqui todas essas facas são artesanais, que é a grande maioria Só tem duas peças históricas aqui Essa daqui é a única faca desenvolvida no Brasil Que a gente chama de modelo Sorocabana Ela era feita em Sorocaba, na época dos tropeiros E era lá porque lá que os tropeiros se reuniam para distribuir as coisas pelo Brasil todo Então um alemão montou a fábrica e ele trazia a lâmina da Alemanha e fazia o cabo aqui no Brasil Então ela tem uma lâmina que a gente chama de interçada E o cabo, essa característica desse cabo, que é a principal característica da faca Sorocabana Essa especificamente é feita de aço damasco, que é uma mistura de dois aços O cabo é de chifre de búfalo e tem aqui uma maripela também enfeitando Tem uma faca usada por paraquedistas aqui também Tem, é uma relíquia, né? Isso daqui os ingleses punham no fundo da mochila Os paraquedistas quando iam para o Pacífico guerrear contra os japoneses E era um facão dobrável Ele tem uma trava e tem uma proteção da lâmina Eles usavam isso aqui para abrir picadas no meio da floresta e fazer os seus acampamentos Tem também um canivete que era usado por eles Que é da Joseph Roger, que era essa empresa que não existe mais Inglesa Que era um canivete sem corte nenhum Feito para usar com a pederneira e fazer fogo Era também objeto militar da época da guerra Parece um modelo chefe Que é um modelo de cozinha Que o ocidental usa Existe a chefe japonesa Que é essa daqui Que é um modelo que o japonês usa O japonês ele pica batendo O ocidental já pica gangorrando Então ela tem uma curvatura Que é para gangorrar em cima da tábua e picar os legumes Então cada faca tem uma característica específica Um uso específico Que ao longo do tempo foi se aperfeiçoando Existe um Que é o Tomahawk Que era do índio americano Isso aqui na verdade Eram os colonos que estavam indo com a caravana Que faziam E trocavam com os índios a troco de carne de búfalo Então o índio ele não forjava Ele não fazia nada disso Quem fazia eram os colonos Então depois eles usavam isso daqui Para matar os próprios colonos Muito obrigado Cabete Hoje participando aqui do Fórum e Design Muito obrigado 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 Obrigado.